Uma marca que eu tenho extrema consideração pela qualidade, pela tradição, Cristal da Boêmia. E Design Gallery é o único revendedor oficial dos Cristais Boêmia em toda a Baixada Santista. O que você tem com isso? Muita novidade, muito lançamento e também o menor preço. A variedade é incrível. Então, Cristal da Boêmia é na Design Gallery. Olha que bacana. Você vai encontrar a linha Collection Clara, de extrema qualidade. É uma das peças sofisticadas da Boêmia. Claro, lindo realmente. E aqui é aquela caixa especial da Boêmia. Toda vez que você vê na caixa da Boêmia, com dourado e azul, são as linhas mais sofisticadas. Linha Collection Clara. O jogo todo, você tem uma ideia, custa normalmente em torno de R$ 600. Por 10 parcelas de R$ 29,00, o jogo com 30 taças. A R$ 9,00 e alguns centavos cada taça nesse conjunto. Tem outros modelos, tem o Leona Collection também, tem outros modelos. Mas o que é exclusivíssimo Design Gallery, uma peça que você não vai encontrar fácil. Se encontrar, você vai ter um preço, pelo menos o triplo do que você vai ter aqui na Design Gallery. Essa linha com filete em ouro. Eu tenho filete em ouro e filete em prata. São pouquíssimas peças que vêm para o Brasil. Aproveite. E um preço incrível. Olha que bacana. A com ouro, Collection Clara, com filete em ouro ou filete em prata, com 30 peças, 10 parcelas de R$ 39,90. E se você quiser a Cláudia, também nós temos, nessa linha da Cristal da Boêmia, na linha Cláudia, com filete em ouro ou filete em prata, 10 parcelas de R$ 49,90, as 30 taças. Você vai encontrar as outras linhas também, Cristal da Rona, que é fabricada na Eslováquia também. Olha que peça aqui com todo o trabalho feito, lindo realmente. Isso que é feito uma a uma. É uma peça realmente, o filete em ouro é feito manualmente, no pincel. Você vai ter os outros conjuntos de Cristal da Boêmia. É uma variedade muito grande. Até as linhas, o que é muito bacana também. Aproveite também uma série limitadíssima. Acabou. Dificilmente chega de novo, essa linha demora muito para chegar. Você vai ter as linhas coloridas em cristal, colorido em cristal Boêmia, o jogo, com 6 taças, 10 parcelas de R$ 19,90. Olha que bacana. Quando você tem uma variedade de cores, fica tudo muito mais alegre, muito mais bonito. Estou mostrando duas cores, mas tem vermelho, você vai ter o roxo, você vai ter muitas cores. Uma mais bacana aqui é o branco e o preto tradicionais. Mas olha, os eletrodomésticos, coloridos, lindos, de alta qualidade, melhor preço, a maior variedade. Por exemplo, um equipador como esse, de extrema qualidade, R$ 99,90. E a batedeira também, são muitas peças de alta qualidade. Se é um lugar americano, nós também temos na mesma cor, os coloridos, lindos. Os guardanapos, anéis de guardanapo, o que você quiser. Guardanapos, inclusive, em papel ou em tecido você encontra. E até o lançamento nessa linha Tramontina, chamada Tulum, é um lançamento Tramontina, foi lançado agora, faz uma semana praticamente que foi lançada essa linha. Você vai ter também na mesma cor, você vê que é uma tendência de cor. Aqui, serviço completo para seis pessoas, 36 peças Tramontina, um lançamento Tramontina, uma cor muito bonita, R$ 99,90. Olha que presente bacana, uma linha de talheres infantis, em aço inox, linha Tramontina. Tem a linha para menina e a linha para menino também. E para essa linha, olha, e da menina tem os coelhinhos também, um presente bacana até na Páscoa, fica bacana. R$ 19,90, linha Tramontina. E a panela de pressão Tramontina, você vai encontrar 4,5 litros com antiaderente. E o que toda panela de pressão tem, obrigatório por lei, é o inmetro. O que pouquíssimas, ou só essa praticamente tem, é o antiaderente também tem inmetro. São duas passagens pelo inmetro, pelo antiaderente e pela resistência da panela. O melhor preço, a maior variedade, a maior qualidade, Tramontina. A panela de pressão 4,5 litros de Tramontina, 10 parcelas de R$ 19,90. E aqui você vai ter a panela da Tramontina, naquela linha solar, que é a mais sofisticada da Tramontina. Ela é tão sofisticada, que a Tramontina dá 25 anos de garantia, um quarto de século nesse jogo de panelas. É incrível, o fundo triplo é de verdade, é considerada a melhor panela, uma das melhores do mundo, em termos de aço e inox. Você vai ter que o jogo completo, são as 5 panelas, mais as 3 tampas, 8 peças total. E você vai levar de presente, você vai ganhar o faqueiro Tramontina. Com 24 peças, modelo Laguna, você vai levar de presente 10 parcelas de R$ 49,90 o jogo todo e ganha o faqueiro, que é muito bacana. Outra peça muito legal, você vai encontrar as espátulas. Eu vou fazer essa semana uma loucura, mas é só quem disser que viu aqui no Vitrino Design Gallery. É só essa semana, nós vamos fazer o seguinte, as espátulas em aço e inox, que é para manteiga, para pateia, uma peça bacana, tem que ter, toda a casa tem que ter. Em média você vai ver por aí em torno de R$ 10,00, R$ 9,00 e pouquinho, R$ 8,00 e pouquinho, uma promoção R$ 6,00 e pouco. Essa semana, R$ 3,90, tem que vir na loja, você que assistiu no Vitrine, Design Gallery, R$ 3,90, espátula para pateia. Também você vai ter o melhor preço do Brasil, olha que bacana, a linha da Brinox, olha que bacana, a base em aço e inox, porta frios Brinox. Nessa linha Lyon, altíssima qualidade, e você vai ter, pesquise onde você quiser, na internet, coloca onde você for, imagina o melhor preço, aqui vai ser melhor, o melhor preço. Empilhável, R$ 29,90, as três peças porta frios Brinox. Aqui você vai ter o porta queijo Minas, também com a canaleta, uma peça muito bacana, R$ 29,90. O porta queijo maior, queijo amarelo, R$ 39,90 e o porta frios, queijo presunto, duplo, na Brinox, também você vai encontrar R$ 39,90, com a cúpula altíssima qualidade, nessa linha Brinox. Quer mais? Você vai levar de presente uma mantegueira da Cosa, olha que bacana, peça super bacana, você vai levar da Cosa, de presente, essa linha aqui na Design Gallery, comprando o porta frios duplo. A maior variedade em formas de silicone, a variedade é imensa realmente, você vai encontrar, desde as formas para ovos de Páscoa, tem vários tamanhos, tem uma menor que essa inclusive, tem as maiores também, tem vários tamanhos para ovos de Páscoa, que R$ 9,90 em silicone de alta qualidade. Aliás, muita gente ganhando dinheiro fazendo os ovos de Páscoa, fazendo os bombons, é fácil de fazer, a garotada valoriza, em vez de comprar um ovo comercial, faz em casa, que a garotada valoriza muito mais, fala, eu que fiz. Vai dar presente, vai dar para alguém, fala, olha, eu fiz o ovo de Páscoa, muda completamente, dá muito mais valor, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar com as carinhas de coelho, olha que bacana, fácil de fazer, gostoso de fazer, chocolate é uma delícia, de todas as formas, até fazer o chocolate é gostoso, você vai fazer com toda a facilidade, até 7, 8 vezes mais barato e com o chocolate da sua confiança, da sua qualidade, que você mais gosta. O que é bacana também, deixa eu mostrar isso aqui, as formas, aqui são as formas para bolo, com, deixa eu pegar aqui, peguei justamente uma que está, vamos pegar aqui, com números, isso é muito bacana, você vai ter as formas, tem todos os números, de 1 até, 0 até 9, né, você vai ter todos os números, se você fazer o bolo, é silicone de alta qualidade, faz no forno direto, com, pode ser para o mês-versário das crianças até 1 ano, ou de aniversário, para a idade que quiser, mas muito bacana, diferente, bacana, 29 reais e 90 centavos. As formas também, aliás, são muitas formas, olha que bacana, você vai ter os carrinhos, ah, deixa eu pegar essa aqui, falando em bolo, você vai ter a forma, lembrei dos carrinhos, lembrei aqui do Relâmpago McQueen, são vários modelos, tem menores, tem maiores, olha que bacana, essa forma para bolo, do Relâmpago McQueen, você faz o bolo já no formato do carro, é muito bacana, 39 reais e 90 centavos, a linha licenciada Disney, aliás, formas da Disney, você vai encontrar, olha que bacana, essa aqui das princesas, você pode fazer o chocolate ou o gelo, com toda a facilidade, a linha licenciada Disney, na linha Disney, a forma, 12 reais e 90 centavos, eu tenho princesas, eu tenho carros, tem o Mickey e Minnie, olha aqui da Minnie, que bacana, tem algumas imagens mostrando das princesas da Minnie também, você vai encontrar, se você quiser as formas divertidas também, tanto para gelo, como para chocolates, que é um negócio bastante, tem os ursinhos aqui, você faz o ursinho, tem o Lego, tem o carrinho, tem o cavalinho de pau, nesse caso, sem ser da Disney, 9 reais e 90 centavos, olha que bacana, do coração também, fez aqui o coração para mostrar para vocês como é que faz, com toda a facilidade, tem a linha moda, chamada linha moda, que tem o sapatinho de salto alto, o leque, as bolsinhas também, é uma infinidade de modelos, olha que linda, uma bacana, as colherzinhas de chocolate também, aqui das carinhas sorrindo também, você vai encontrar, e aqui, olha que bacana, a linha da xicrinha, a linha todos os relógios, aqui, os biscoitinhos, o cupcake, 9 reais e 90 centavos, cada forma, tem muito mais formas de silicone para você, aqui na Design Gallery, e são muitos modelos de formas, para gelo, para chocolate, tem outros modelos também, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e a linha de utensílios, e a linha de silicone, é realmente um caso à parte, a variedade, eu não conheço no Brasil, lugar que tenha tanta variedade, as melhores marcas, nessa linha de silicone, e preços inacreditáveis, aproveite, isso aqui é o meu favorito, tá, vou ser sincero para vocês, isso aqui é a minha linha favorita, por quê? Não tem emenda nenhuma, por dentro é nylon de alta qualidade, então ele é firme, hoje tem que ser firme, silicone de altíssima qualidade, é o que eu uso na minha casa, é sensacional, 12 reais e 90 centavos, mas aproveite, porque acaba muito rápido, 12,90 cada peça, você vai ter muitas cores, tem o amarelo, tem o lilás, tem o vermelho, eu tenho o verde, eu tenho o branco, eu tenho o laranja, tem o fumê também, lindas as peças, se você quiser com cabo em aço e inox, também uma peça extremamente sofisticada, aliás, aproveite, as linhas tem vermelho, tem azul, tem verde, tem o vinho, tem o laranja, 19 reais e 90 centavos, ah, tem o roxo também, está muito na moda, você vai encontrar essa linha também, são muitas linhas em silicone, aqui também, a luva, a minha favorita, claro, aquela com o dedo, tem vários outros modelos de luvas, o pessoal fala, ah, mas mostra o dedo, não, tem muitos modelos, tem uns 15 modelos de luva térmica, diferente, mas essa aqui é a minha favorita, realmente, 19 reais e 90 centavos, se você quiser as luvas com forração interna, com silicone por fora, nós temos também, batedores de ovos, a variedade é muito grande sempre, aqui, aqueles apoios para travessa quente, olha que bacana, esse aqui, pode ser para uma panela média, ou uma travessa média, e aí, olha que bacana, você transforma ele para uma travessa grande, em silicone de alta qualidade, 12 reais e 90 centavos, aí os utensílios são muitas peças, uma tendência sempre em moda, a linha com cabo em bambu, inclusive nas cores, no cinza, no preto, no rosa, claro, no marsala, que está muito bacana, 9 reais e 90 centavos, são muitos utensílios aqui na Design Gallery. Os moedores de pimenta, uma variedade muito grande, os melhores linhas de moedores de pimenta, inclusive aqueles da pilha também, que você aperta, olha, bacana, a pilha você vai encontrar, a linha da Matrioska também, você vai encontrar, os moedores de pimenta da Matrioska, você encontra em porcelana de alta qualidade, e o moedor também é porcelana, você vai ter a porcelana por fora e por dentro também o moedor em porcelana de alta qualidade, fácil regulagem, 39,90, das japonesinhas também você encontra mesmo preço, 39,90, aqui você vai ter porta-temperos, é uma variedade muito grande, talvez de aço inox, você vai encontrar, os coloridos em aço inox também você encontra, mas o meu favorito, claro, você vai ter, esse que eu mais gosto, deixa eu pegar para vocês, tem um colorido, tem vários modelos, mas esse aqui eu mais gosto, que é aquele magnético, todos são magnéticos aqui, mas é aquele com 6 porta-temperos, mais a base em aço inox, você pode colocar na geladeira também, não quer colocar a base? e gruda na geladeira também, é bem bacana, 69,90 reais, é uma outra peça que eu falo, confira que você vai ver quanto o pessoal vende por aí, no mínimo 30, 40% mais caro, os galeteiros também você vai ter, então aqui nós temos sempre o melhor preço aqui na Design Galeteira, e os melhores escorredores de pratos, que é fabricado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e é recortado a laser, com extrema qualidade, você não vai ter o risco de você cortar o seu dedo, muito bacana, para 16 pratos, acompanha os talheres, 24 talheres, vai levar ele presente, 24 talheres em aço inox, e a solda dele é perfeita, você pode ver aqui, a melhor solda que eu vi até hoje, em escorredor de pratos, você vai ter, nessa linha Domani, 10 parcelas de 14,90 reais, se você quiser Tramontina, nós temos também escorredores de pratos Tramontina, e a linha de ventosa, um dos maiores sucessos da Design Galete, o que é bacana, basta uma superfície lisa e limpa, você pode colocar no vidro, você pode colocar no azulejo, no granito, no mármore polido, você vai ter essa linha, é extrema sucção, até 10 quilos de sucção, é lindo, não parece que é ventosa, o que é muito legal, e você vai ter a partir de 39 reais e 90 centavos, você vai ter essa linha quadrada, e vai ter também a linha redonda, são muitas linhas, você vai encontrar aqui na loja, uma variedade imensa, tem os coloridos também, você vai encontrar, por pé higiênico, saboneteira, você vai encontrar prateleiras maiores também, as prateleiras de canto também você encontra, você consegue equipar a sua casa com toda tranquilidade, tanto no banheiro, como área de serviço, como a linha de cozinha, nessa linha de ventosa, aqui na Design Gallery. E nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, com muitas vagas de acionamento para você, também na ZV do Sodré, número 3, também coloca para você parar seu carro com toda tranquilidade, lista de casamento, chabar, chá de cozinha, até 10% da lista, presente para os noivos, muito lançamento, muita novidade, os menores preços, a maior variedade, 4, 5, 6 novidades por dia, aqui na Design Gallery, você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores também, no YouTube, basta você colocar Vitrine Design Gallery. 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 Vitrine Design Gallery.